A gente está chegando em mais um grande evento, é a feijoada do Cristiano, a feijoada do centenário e como sempre você é meu convidado, então vem comigo! A gente está chegando em mais um grande evento, então vem comigo! A gente está chegando em mais um grande evento, então vem comigo! A gente está chegando em mais um grande evento, então vem comigo! Música... Eu estou aqui com o meu coifer, meu maquiador, Kiko Cavallini, ele que cuida de mim e me deu o siap aqui. Kiko, feijoada do Cristiano e Clube da Beleza. Uma parceria que não tem mais fim, né? Cristiano, nessa nona feijoada, mostra mais uma vez que é a top dos tops, a melhor feijoada de contagem da região metropolitana de Belo Horizonte, ele realmente provou mais uma vez que é o top dos tops. Feijoada do Cristiano, feijoada do Cristiano 2012, tá aí já na rua, vamos pro churrascão, né Andréia? Vamos, vamos pro churrascão, linda! Feijoada é do Cristiano? Feijoada é do Cristiano e olha que eu fui em outras, e eu fui em outras que não me deixou a desejar como a do Cristiano, tá? Mas a do Cristiano é do Cristiano, eu venho todos os anos e vou te falar uma coisa, a do Cristiano é top e vou te falar, Andréia, o Cristiano, eles têm uma coisa que tratam a gente como ninguém tratam. Quem nunca veio, venham! Vocês não vão se arrepender, tá? E vou te falar uma coisa, eu venho todos os anos e não me arrependo, e cada ano eu venho mais, tá? Obrigada! Me venham, tá? E agora está ao meu lado o Roberto, ele que é da 68 Interativa, deixa eu contar pra vocês como é que aconteceu. Eles são responsáveis por toda a identidade visual da feijoada do Cristiano 2011, que é feijoada no centenário. Como é que acontece isso tudo, Roberto? Eu sou amigo do Cristiano há vários anos e eu vi esse evento começando, porém a gente sempre teve essa noção, assim, do potencial do evento. E agora, com essa nova fase, o Cristiano investindo em redes sociais, em comunicação na internet, nós entramos com a nossa empresa que é especialista nisso, atendendo várias marcas, como Cruzeiro, Banco Bom Sucesso, Netmóveis, Eduardo Costa, Juju Paniquet, a gente entrou pra apoiar o Cristiano na comunicação dessa campanha. Então, o evento é um sucesso, nós da 68 Interativa, como parceiros, estamos colhendo frutos também. Agora ao meu lado está ele, vereador Ricardo Varia. Ricardo, presença marcante aqui nesse grande evento, você que é um dos grandes parceiros. Vamos falar um pouquinho disso e do seu trabalho, vamos falar? Olha, a gente está muito feliz de estar participando da nona feijoada do Cristiano, num ano oportuno que a cidade comemora o centenário, né? Então, a gente está muito feliz, gente, que é parceiro, está sempre desde o início, desde quando esse evento começou. Cumprimentar também você, Andréia, pelo seu trabalho, à frente do programa Top Show, a gente sabe do trabalho que você desenvolve. Você é meu convidado, hein? Obrigado, obrigado pelo carinho. E o seu projeto, Ricardo? Me convida que a gente vai estar lá. Vou, vou, vou. E o seu projeto? A gente tem uma presença marcante na área da saúde, né? Ou seja, trabalhando muito no que diz respeito à promoção da saúde, oferecendo, né, um trabalho voltado para a promoção, para o desenvolvimento da saúde do município. Então, muito obrigada e parabéns por estar aqui com a gente. Obrigada por você apoiar esse projeto. Eu que agradeço, agradeço o carinho. Deixo aqui meu abraço fraterno para você e para todos os seus telespectadores. Meu nome é Thaís Mar, estou representando a empresa Andado. Estou muito feliz por essa oportunidade. Oi, meu nome é Júlia, estou representando a revista Viva Grande BH. Boa tarde, meu nome é Gisela Alvim, estou representando a empresa Saixô, a culinária oriental. Boa tarde, meu nome é Tatiana, estou representando Alex Chiod. Meu nome é Deise Ferreira e eu represento a Global Bebidas. Olá, eu sou a Clésia Rezende e estou representando o Clube da Beleza. Boa tarde, meu nome é Camila Nascimento e eu estou representando o Alinhamento Rio, Centro Automotivo. Oi, meu nome é Lohane Lacerda e eu estou representando a empresa Bom Tempero. Olá, meu nome é Carolina Ferreira e estou representando o Alto Poço das Alturas, Poço de Todos os Santos. Olá, meu nome é Jamile e estou aqui hoje para representar a empresa Bristol Hotels. Meu nome é Leidiane e eu estou aqui para representar a Realto. Boa tarde, meu nome é Camila e estou representando a empresa Balon Kids. Boa tarde, meu nome é Carla Rossellini e eu estou representando a Fly House. Meu nome é Marlo Tinelli e estou representando a empresa Vidrária. Meu nome é Beatriz e sou representante da empresa Flano. Meu nome é Barbra Alves e estou representando o restaurante Cervejaria Paulista. Oi, meu nome é Cristiana e estou representando o motel Sunny Day. Olá, meu nome é Poliana e estou representando o Instituto Novos Tempos. Olá, meu nome é Ellen e gostaria de dizer que é um prazer representar a churrascaria Coliseu da Carne. Meu nome é Daiane Rodrigues e eu represento a Unicolor. Meu nome é Michele e estou representando a Faculdade Asa de Brumadinho. Meu nome é Esme Caroline e estou representando a Companhia do Som. Meu nome é Luana e estou representando a empresa Tor. Olá, meu nome é Luciene e estou aqui hoje na Feijoada do Cristiano, na nona edição. E estou representando o Sindicato dos Trabalhadores Químicos e Farmacêuticos de BH e Grande Região. Olá, meu nome é Paula Costa e eu sou representando a Planet Girls. Olá, eu sou a Luana Nunes e estou representando a Maria Rosa Boutique. Meu nome é Ketley e estou representando a SHP. Meu nome é Jaqueline e eu represento o My English The Best Eldorado. Olá, meu nome é Ketley e estou representando a Maria Rosa Boutique. Olá, meu nome é Ketley e estou representando a Maria Rosa Boutique. Olá, meu nome é Ketley e estou representando a Maria Rosa Boutique. Olá, meu nome é Ketley e estou representando a Maria Rosa Boutique. Olá, meu nome é Ketley e estou representando a Maria Rosa Boutique. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. para os próprios eventos deste ano. Peça sem comentários, excelente. Obrigada e parabéns pela sua participação. Obrigado. Eu estou aqui com a Carla Andréia, que também está curtindo essa grande feijoada, mas ela tem um projeto, um projeto feliz. Como é que está, Carla? Olha, Andréia, maravilhoso o projeto. Eu quero dar uma notícia em primeira mão aqui na feijoada do Cristiano. O Délio, nosso empresário da Rodolfo Félix, acaba de doar uma van para que a gente possa incrementar o projeto. Essa van irá atender a terceira idade, irá atender as pessoas que precisam fazer enterro. O Délio é um empresário na cidade, jovem e com compromisso com o serviço social. Eu quero aqui agradecer o Délio por estar nos ajudando neste projeto. Muito obrigada, Délio. Essa grande feijoada tem um nome de peso. É a feijoada do Cristiano, que está fazendo a festa no centenário da cidade. E ao meu lado está ele, o Cristiano. Já não vou falar para você, que é uma feijoada que começou pequenininha, e hoje já tem 3 mil pessoas, né? Exatamente, Andréia. Contagem abraçou esse evento, e nós temos que abraçar a Contagem também. Nós estamos aí. A feijoada sempre acontece em junho. Prorrogamos para agosto justamente pelo aniversário, por essa data tão especial. Acho que uma cidade com 100 anos, ela dá o primeiro passo para o futuro. E o evento também. Um evento que chega a 9 anos, ela dá um outro passo para o futuro. E é isso. A parceria que nós temos, ela é excelente. Você está com um programa top, que isso é importante. Queria agradecer de coração, não só o seu apoio, antes do evento, aqui, presente, junto com o Aroudo, junto com toda a sua equipe, que é fantástica. Parabéns. E a feijoada, eu não posso deixar de agradecer ao Renê, ao Vina, que são parceiros, a todas as empresas, todos os fornecedores que apoiaram esse evento, que é importante. E a alegria, e sobe a... Sobe a mosca, sobe a mosca, sobe a mosca, sobe a mosca. O Besson sempre dizia que ninguém segura nesta bateria. Padre Miguel é a capital. A escola de cima que bate melhor é de carnaval. A escola de cima que bate melhor é de carnaval. A escola de cima que bate melhor é da beijoada do Cristiano, e da outra coisa que bate melhor é de carnaval. A escola de cima que bate melhor Segura, segura. Olha a coisa que bateu. Hoje é o botão. O que é isso?